A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Os outros homens serão entregues a essa querida população do bairro de Comunas do Mercurio Municipal de João Pessoa. Tenha certeza que este bairro é para a comunidade de ele crescer muito. Muito obrigado e Jesus Cristo abençoe a cada um de nós de amanhã. Muito obrigado pela presença. E amanhã, deputado do Júlio, está aqui. E amanhã, deputado do Júlio Montimag 트�ceiro de Câmara, não é? E amanhã, deputado do Júlio e descobrindo o Júlio, esta é a minha semana Chill besl EC Darren. E amanhã, deputado do Júlio? Obrigado. 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 Obrigado.